Foram 27 anos de trabalho. O meu nome é Denise Teresinha Schmidt Moritz. O meu pai era comerciante, né? E a minha mãe era custodeira. E eles moravam ali onde hoje é a clínica. Ali era... Eles quando casaram, eles já foram pra lá. Aí o pai tinha um comércio de secos e molhados. E dali eles foram fazendo a vida deles. Aí vieram os três filhos. E a gente foi... Cresceu ali no meio deles. O pai tinha o comércio. Tinha distribuição de bebida. E depois o pai saía muito... Andava muito pelo interior. O pai era muito amigo e companheiro do seu Dário Biduski. Então ele saiu pra vender no interior. O pai vendia as mercadorias dele. E o seu Dário vendia o café. E eu acompanhei muito eles. Muito mesmo. Eu era companheira em todos os momentos. Porque assim como eu ajudava ali na venda. Eu também saía com o meu pai a buscar as mercadorias. Eu não me esqueço que o pai era assim. Ele pegava trigo em Joinville. Ele tinha uma caminhonete e eu ia com ele. Aí ele dizia assim... Minha filha, fica olhando pra trás e vê como é que tá a carga. Então eu fui muito parceira do meu pai. Em todo esse tempo que ele teve comércio. Dali eu fiz até o complementar aqui no Honório Miranda. Dali eu fui pro Sagrada Família. Eu fiquei interna há quatro anos. Fiz o ginásio interno no Sagrada Família. E depois disso eu fui pro magistério. Fiz o Pedro II. Mas sempre ajudando o pai. Dali depois eu parti pro magistério e fui licionar. Em 64... Eu me formei em 63, 64 eu já fui nomeada como professora do Estado. Funcionária Pública Estadual. Comecei a dar aula na Ilhota. Dei meio ano na Ilhota. Depois disso eu consegui transferência pra Honório Miranda. Aí fiquei dando aula ali. E surgiu uma oportunidade. Naquela época as faculdades não existiam no interior. Só na capital. De eu fazer um curso de extensão universitária. Que dava o direito como se fosse uma faculdade. Aí eu consegui... Fui pra Florianópolis. Fiquei seis meses no curso intensivo. Eu, todos os meus alunos sempre dizem que eu era brava e muito exigente. Mas eu fazia tudo isso com muito amor, com muito carinho, com uma vontade muito grande. Tanto é que quando a gente começou a construir aqui, eu pensava assim... Olha, propositalmente, eu vou morar num morro onde eu posso ficar olhando e batendo a saudade do colégio. Só que hoje eu nem me lembro que o colégio existe, né? Porque o tempo vai passando e a gente vai se desligando, né? Dessa parte profissional. Mas eu tô aposentada desde 91. Mas a experiência que eu tive como professora foi muito rica. Muito rica. Muitos, muitos contatos, muitas pessoas. Como tu viste lá naquele dia, né? O Kleber. Assim, eles guardam muitas boas lembranças do tempo que eles estiveram lá. Porque a gente não só ensinava, a gente ajudava a formar. Então, pelas nossas mãos passaram muitos, muitos e muitos bons alunos, né? Em todas as esferas, nós temos, assim, pessoas que se destacaram. Como o Jaime Spengler, que hoje é presidente da CNBB, né? O Variste Spengler, tudo isso passou. O Valmorzinho Biduski. Essas pessoas todas, esses meninos todos passaram pelas nossas mãos. A Leda, a Leda até é curioso. Porque quando eu fiquei grávida, a Leda foi me substituir na minha licença de gestação. E ali ela tomou gosto pela história. Dali ela se transformou na historiadora que é. A Sueli Petri, que é hoje a diretora do arquivo histórico, né? Saiu das nossas mãos. E eu, no começo, eu era professora de história, porque eu fiz a faculdade depois em Itajaí, na Univale, fiz a faculdade de história. Então, eles todos passaram pelas mãos da gente. E, hoje em dia, agora a Amélia, que ela liga pra mim e disse assim, Minha dona Denise querida, deixei a química e fui pra história. Porque ela era excelente professora de química, né? E ela ficou motivada com as histórias do sogro e foi fazer essa pesquisa linda que ela fez. E onde ela mudou esse memorial que foi colocado lá na Praça da Prefeitura, né? Então, são pessoas assim que se destacaram e que a gente fica muito gratificada porque a gente deu uma parcela. Ah, é demorável. É muito triste. Eu vejo assim a educação, por exemplo, em todos os sentidos. Até, vou falar assim, um sentimento que eu tenho de tristeza de hoje ver a situação física do Colégio Frego do Frento. Os alambrados caindo, o mato crescendo e isso é a parte física. E a parte educacional também está deixando muito a desejar, né? Eu reforço o que o Kleber disse naquele dia. Que a educação está indo por um caminho que não é formativo, infelizmente. Não é como no nosso tempo. No nosso tempo a gente exigia, cobrava e hoje nos agradece. Será que os atuais vão ter alguma coisa para agradecer? Muita liberdade hoje, né? Muita liberdade, muita falta de respeito. Tiraram muito poder do professor. Então, tudo isso faz com que a educação realmente, ela está deixando muito a desejar. Muito mesmo. Com certeza eu tenho o sentimento de missão cumprida. Porque assim, a gente tem uma equipe muito boa, o São Francisco, né? Que era um líder, era um ícone ali para a gente. E todo o grupo de docentes, professores, todas assim, umas pessoas que se doaram e se dedicavam. E naquela época a gente também não tinha as facilidades de hoje. Era tudo na base do mimiógrafo, da máquina da telografia, né? Tudo mais. E a gente deu conta do recado. E acho que demos muito bem. Realmente Gaspar, é porque Gaspar, ele tem, ele é muito abrangente na parte física. Então, a gente vê o crescimento de Gaspar, olha, os vistos, ainda agora que eles estão indo mais para os interiores, fazendo esses contornos, anel de contorno e tudo mais, está abrindo muito espaço. Só que tem uma coisa, né? O que a gente via antes, a Roseiras, essa parte, isso está terminando. Não sei se isso é bom. Porque a parte industrial está muito desenvolvida, né? E eles precisam de espaço. Agora eu acho que Gaspar desenvolveu muito, muito mesmo. Porque Blumenau não tem mais espaço. E Gaspar tem, então, onde as pessoas estão procurando. E Gaspar é um corredor. Isso é o importante. Tanto faz ir para a região de Blumenau, como ir para a região das praias, passa-se por aqui, né? Não, é, porque ela era uma cidade mais centrada, porque tudo ficava aqui no centro. Não se andava para o interior, né? Porque também as condições, né? O pessoal não tinha o que tem hoje, a facilidade de locomoção, né? Por exemplo, quando eu estudei, o que eu fiz na época, hoje é magistério normal, a gente ia de ônibus para Blumenau. Estradas sem asfalto. Ela tinha todas essas dificuldades. Mas o pessoal, o Gaspar é um povo muito lutador, muito obreiro. Então a gente sempre viu o povo lutar por isso aqui. E aos poucos ela foi, ela demorou para deslanchar. Mas quando deslanchou, eu acho que Gaspar abriu um leque muito grande, em todos os sentidos. Tanto econômico, como político, que a gente tem grandes expressões daqui, né? Acabando de perder o Álvaro Correia, que foi um grande político, e uma pessoa que sempre se amou e se dedicou para aqui, para a nossa Gaspar. Então eu vejo assim que, realmente, o começo foi difícil. Tanto é que, por exemplo, hoje como eu fui lá falar com as meninas do colégio, que esse concurso que nós fizemos de bonecas vivas, que as irmãs fizeram, fase, foi em 1954, elas resolveram fazer um concurso para engariar dinheiro, para construir aquele prédio, o primeiro, o antigo. E onde elas escolheram sete meninas do prézinho, do jardim, eu, que já era mais velha, já estudava no Álvaro Miranda, mas a minha mãe era uma mulher que tinha muita afinidade, a minha mãe era uma mulher, como é que eu vou dizer, ela se encontrava e se realizava em todos os setores. E ali com as irmãs, ela sempre foi muito companheira. E montaram esse evento que extrapolou Gaspar. Saiu de Gaspar, foi para o Belenau, porque teve desfiles de carros alegóricos, teve essa votação que as irmãs achavam que ia atingir mais ou menos, cada boneca viva, que era sete, elas tinham que vender votos. Então é tão peculiar, porque, por exemplo, uma delas, a francesa, que era a Bernadette Zimmermann, a mãe dela, foi para a Brusque vender votos e pedir ajuda. Ganhou muito tecido, vinha para cá, vendia para comprar votos. Foi lá para a região do Baú, ela ganhava galinha, porco, manteiga, tudo isso, trazia e vendia, revertia em votos. E tudo isso rendeu 205 mil votos na época. E as irmãs chegaram a construir aquele prédio. Então, é o esforço de Gaspar, do povo de Gaspar. É um povo muito lutador, porque mesmo diante das intempéries da natureza, como aconteceu, essa tragédia de 2008, o povo não baixou a cabeça, não. O povo levantou a cabeça e arregaçou as mangas e hoje a gente vê o resultado. E depois, assim, por exemplo, eu tinha muita afinidade com os setores. Meu pai era um homem que, ele era comerciante, mas quando novo ele era goleiro do Tupi. Então, sempre a gente teve, assim, contato com todos os setores. Meu pai foi presidente da Alvorada, a minha mãe na época foi patronessa de debutantes, o Laércio também foi presidente da Alvorada. O Laércio criou o Clube Universitário em Gaspar, o Clube de Escoteiros. Então, ele é Blumenauense, mas ele, de coração, ele é Gasparice. Eu agradeço essa oportunidade de vocês estarem aqui e darem essa oportunidade para mim, que, como ser humano, eu sempre primei pela honestidade, pela lisura. Procurei fazer aquilo que eu gostava, mas com muito senso de responsabilidade. Às vezes, até, era exigente demais. Como meus alunos dizem que ela era brava. E, ultimamente, nos últimos anos, a nossa vida foi de dedicação ao meu irmão Alcal, que foi um anjo que conviveu conosco. Mas a gente sempre procurou se doar muito para a comunidade. E, como eu digo, eu hoje sou uma aposentada e que não sei o que é vida de aposentada. Porque eu estou sempre em função de alguma coisa ou de alguém. Me agradeço essa oportunidade e espero que outras pessoas possam ter a felicidade e alegria de dizer Missão cumprida. Eu, profissionalmente, me sinto uma pessoa de missão cumprida. Missão cumprida.